10 horas e 53 minutos, hoje é segunda-feira, 16 de março e o programa agora já começa trazendo para você aquele bom dia mais que especial da minha querida amiga Márcia Lasmar. Uhul! Bom dia! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Foi bom assim? Saiu como combinado? Está certinho? Estava indo muito bem até você parar. Bom dia para você que está aí do outro lado, a gente está começando o programa já assim com essa animação que dura de segunda a sexta-feira, que lá na sexta-feira quando a gente der o bom dia vai ser do mesmo jeito, né Amaral? Sempre com essa alegria toda para você que está aí do outro lado. Mais empolgante ainda, né? Mais empolgante como você falou, mais intenso. Para poder deixar o fim de semana aí sempre com essa energia positiva. Exatamente. E você pode participar conosco do programa ligando para os nossos números, 3307-3951-3307-3952. Bom dia Zona Leste, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Norte e bom dia Zona Centro-Sul e Zona Centro-Oeste. Falta algum, Amaral? A Zona Oeste. A Zona Oeste. Bom dia para todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Muito bem, Marcelo Asmar, hoje é um dia muito especial para a nação brasileira, eu acredito, e esta é a minha opinião. Porque ontem eu vi brasileiros vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol não para torcer para um time, mas simplesmente para mostrar uma opinião política em relação aos últimos fatos e acontecimentos registrados aqui na capital. Fazendo uma breve comparação, quando nos vestimos também para torcer pela Seleção Brasileira de Futebol, que não andou muito bem das pernas durante o último Mundial, eu vou dizer que o povo brasileiro fez um golaço. Porque mostrou sim que tem interesse político, mostrou que tem interesse pelas mudanças necessárias na política da nossa nação. E, principalmente, se mostrou indignado com os casos de corrupção. Toda a imprensa internacional noticiou isso. E disse claramente que o Brasil está insatisfeito com o andamento político e, principalmente, com a presidente Dilma Rousseff. O governo entendeu diferente. Diz que essa pressão vai dar resultados na política do Brasil e, principalmente, vai impulsionar o combate à corrupção. Eu acredito que a corrupção já vem sendo combatida. E a gente precisa mudar desde as raízes políticas para acreditar que vestiremos o verde e amarelo não mais apenas durante os jogos de futebol, mas durante os nossos dias aqui, para clamar e, principalmente, para acreditar que um país melhor e menos corrupto pode, sim, existir. Não nos próximos 110 anos, como acreditam muitos especialistas por aí. Mas nos próximos quatro anos, eu acredito que podemos ter um país menos corrupto, mais socialmente justo e capaz de investir no seu povo por meio da educação, da cultura, da segurança pública e, principalmente, da saúde. Eu acho que a gente deu um salto muito grande, Amaral, principalmente com o início daquelas investigações dos famosos mensaleiros e como o nosso Poder Judiciário se portou diante disso tudo, principalmente punido e tomando as providências devidas. A gente passou de um país que não reagia à corrupção, onde pessoas que tinham poder se achavam intocáveis, para um país que, além de reagir com os nossos poderes públicos, principalmente o Poder Judiciário, reage também conosco, a população, indo às ruas. A gente não está aqui discutindo se vai ter impeachment ou se não vai, porque já está mais discutido isso aí legalmente. Mas, principalmente, o que a gente está discutindo aqui é que nós somos um povo pacífico, porque nós fomos às ruas nesse domingo sem nenhuma ação de violência aqui na capital amazonense, mas, principalmente, somos um povo com instinto de indignação e com o poder de se indignar. Esse é o nosso poder. E esse é o poder que a gente vai colocando aí, se expressando, colocando a nossa indignação nas ruas, colocando a nossa manifestação diante de um poder que está gerando situações aí controversas e que está trazendo para a gente aí, se a gente colocar para fora esse sentido positivo e negativo diante do nosso governo. E, principalmente, pedindo providências, eu acho que a geração que muda e a geração que vai lutar por um país honesto e correto já começou. E começou agora. O clamor do povo não pode ser ignorado. Eu acho que essa é a mensagem das ruas. O clamor do povo não pode ser ignorado. São 10 horas e 57 minutos. Eu tenho, antes dos seus beijos, eu tenho aqui uma comunicação a fazer que é sobre a morte do pai de um grande amigo meu, o Sr. Paulo Braga, infelizmente, faleceu essa madrugada. Ele é pai do meu amigo Davi Braga, que também é pai da minha amiga Lívia Braga, que é jornalista, e também do Davi Júnior, do Paulo Daniel, enfim, uma família especial para mim e também para muitos amigos. Infelizmente, essa madrugada, o Sr. Paulo veio a falecer. É uma perda irreparável e eu quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, me solidarizar com o meu amigo Davi, que é um amigaço do coração e que vem sofrendo essa dor da perda. Espero que Deus, em sua profunda misericórdia, console essa família. Os nossos sentimentos, né? A gente sabe que só o tempo é que vai tranquilizando e acalmando os corações dos familiares. Vamos lá, 10 horas e 58 minutos. Carlinhos, meu filho, Carlinhos, de Jesus para Jesus e quase incorporando Jesus, porque no domingo ele vai estrear. Não é Jesus. Não, não é. É barrabás. É barrabás. Não, gente, é Carlinhos de Jesus. Tem nada a ver. Ele é um ministro. Tem nada a ver. É um Jesus mais escurinho. Vamos logo fazer aqui um teste especial. São 10 horas e 59 minutos. Quem é o curumim que tá nessa câmera aqui? Como é o nome dele aqui, Carlinhos? Como é o nome desse aqui? Ele me falou. Maurílio e aquele é o Fábio. Maurílio e Fábio. Apresenta aí tua nova equipe aí, Carlinhos. Ele mandou o curumim vazar. Vaza, curumim. Tu mandou, Carlinhos. Olha a silveira, Carlinhos. Quem é a sua equipe? Ah, ele foi. É. Não tem. Deixa chegar o microfone. Bora, Caboclo. Bora, Caboclo. Na corrida. Isso, vai. Agora botei fé. Não, meu filho. É lá. É pra lá mesmo. É lá, lá. Isso. Entrega aí. Vai. Apresenta tua nova assessoria aí, meu amigo Carlinhos. Nas imagens. Ele tava todo boçal ensinando isso. Tava todo boçal ensinando isso. Aqui é o... Fábio. Esse é o Fábio. Aqui é o Fábio. Que tá hoje aqui conosco, né? Veio passar uns três meses, né? Veio. Vou passar um pouco da minha experiência para ele, né? Aquilo que eu sei, que eu aprendi, eu vou passar para eles. E tomara que eles possam, alguns CV, né? Vai ensinar ele a chutar o balde? Posso também ensinar a chutar o balde, né? E a partir de hoje eles não podem mais também tirar a barba. Correto? É. A partir de hoje eu não... Não, eles também não podem mais tirar a barba. Não pode. Tem que ir junto comigo também. Até os três meses deles. Qual que é o nome desse companheiro aí? Fábio. Fábio. É o Fábio. Maurílio. E o outro que tá aqui, que depois a gente vai mostrar? Maurílio. Maurílio. Sejam bem-vindos aos dois estagiários aí da Fundação Rede Amazônica. Hoje, horas em ponto, o Taval Carlinho vai mostrar ali o Maurílio. Bora, dá um tchau aí, Maurílio. Aí, garoto. Agora, Carlinho, aproveita que já tá aí com o microfone e manda um beijo para os teus netinhos que estão fazendo aniversário hoje. Vai lá. Eu vou mandar beijo para os meus dois netos, né? Faz aniversário quase na mesma semana, né? São dois irmãos. Então, para a minha querida netinha do coração, Evely Longhouni. E para o meu neto, Richard Gustavo. Richard Longhouni. Aí, a pessoa chique dessa casa, olha. Os pais, né, que escolhem esses nomes aí. Os avós nessa hora não tem culpa, né? Não pode botar. Por isso que o meu nome é fácil, Carlos Almeida. É? Isso! Obrigado, Carlinhos. Bom dia para você. 11 horas. Oh, Cris, abençoar essa pessoa. Um minuto na Cató Amazonense. Richard e Lohaini. Aquele beijo especial da Marcia Lasmar. Tem que ser beijo, peixinho. Coração explode. Gente, esse negócio eu me assustei agora aqui, olha. Tem uma caixa de soco no entorno. São coraçõezinhos explodindo, a moral. Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje? Esse é o nosso agora impresso, número 1045 desta segunda-feira, por 50 centavos. Só o que te interessa em mais de 800 pontos de vendas espalhados aí por toda a cidade, que traz as notícias aí do fim de semana, traz as notícias... Traz as notícias para você aí, que é ficar muito bem informado. Estou recebendo informações aqui paralelas. Diretor, Ivan Nascimento, tem chiclete por aí? Eu queria saber se minha amiga Marcia Lasmar é capaz de fazer o que fez essa garota aqui, a Arícia Silva, destaque da página 24 do Agora Impresso. Você sabe fazer isso aqui, Marcia Lasmar? Mostra aqui para mim, meu nobre companheiro, 11 horas e 2 minutos, Maurílio. Fecha mais um pouquinho, Maurílio. Marcia Lasmar sabe fazer? Essa bola de chiclete, claro. Essa bola de chiclete? Só que... Maurílio, é aqui a bola de chiclete, não é aqui o prognóstico. Só que não é educado a gente fazer isso, mas a gente faz. Não é educado? Não, mas que a chiclete ficar fazendo bola por aí, assim, é, estourando a bola na cara das pessoas. Não presta, não? Não, só assim, para fazer foto, para tirar o rodinho, né? Você sabe fazer? Sei fazer. O diretor do Nascimento está potenciando ali o ploque. Sei fazer, mas desde que levei o ploque e o pisco. O ploque era aquele que fazia a bolha e ele caía aqui na cara para tirar depois. E eu usava óculos na época, grudava no meu óculos. Vixe, Marcia. Era uma beleza. E o nosso agora impresso de hoje também traz aí o cupom da semana. Olha aqui, semanas premiadas. Você que quer ficar por dentro aí, quer participar de semanas premiadas, pode ficar aqui muito bem informado. Compre o seu jornal por 50 centavos, preenche o cupom da semanas premiadas aí. E a frase da semana é o que você faria para mudar o trânsito, é isso, Maral? Para melhorar o trânsito de Manaus. Para melhorar o trânsito de Manaus. Coloca aquela frase bem criativa e você deposita em todas as urnas de coleta espalhadas. Ainda tem aquele VTzinho aí? Em todos os terminais de ônibus. Ainda tem aquele VTzinho aí? Diretor, coloca aí para a gente assistir. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil, basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Y-Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e, no final da promoção, uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Olha, já saiu aqui a TV de 39 polegadas LED, já saiu aqui a geladeira e ainda falta, coloca o que está faltando aí, falta o condicionador de ar ainda. O ar-condicionado, Massa, o ar-condicionado. O ar-condicionado ainda dessa semana é porque eu gosto. Você acha esse negócio de condicionador de ar? Eu acho um bicho, eu adoro falar isso assim. E ainda falta a moto, né, que vai ser entregue no dia 28 de março, lá no Agora é Festa, vai estar todo mundo lá para entregar para o ganhador do final do mês aí, que vai levar essa super moto. E também essa semana tem resultado de promoção com o ar-condicionado. Agora sim. Mostra para mim aqui o site do Em Tempo, o grupo Em Tempo, coloca aí para mim na tela, www.entempo.com.br, é o nosso portal de informações com as principais notícias aqui da capital, como essa notícia super ultra mega power. Que está confirmada, né? Não é, Marcelo Asmar? Super ultra mega power, que está confirmada aí que Manaus vai sediar um dos jogos aí, alguns dos jogos de Olimpíadas, né? Olimpíadas de 2016, meu companheiro, está mais do que confirmado, o portal Em Tempo trazendo essas informações, além de todas as outras, você também encontra a edição digital do Jornal Em Tempo, que traz ali, olha, o dia do Basta. O dia do Basta, exatamente, Marcelo Asmar, está ali a manchete do Jornal Em Tempo. E deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, são 11 horas e 5 minutos, a gente está numa expectativa demais, porque hoje, claro, em 16 de março, Marcelo Asmar, estamos na contagem regressiva. Estamos, Amaral? Estamos na contagem regressiva para mais uma edição do Agora é Festa, Marcelo Asmar. Então, agora é festa, Amaral, a gente hoje, a gente já está aí se preparando, que vai ser lá na Avenida Itaúba, no São José. Seu Carlinhos, vai com a gente, seu Carlinhos? Para o Agora é Festa? Não sei se eu vou ser escalado, né, Carlinhos? É uma possibilidade, né? Depende do Cristiano Loureiro. Mas o que mais lhe chama a atenção, seu Carlinhos, no Agora é Festa? O que chama mais a atenção? É. As qualidades das bandas, o público que vai nos prestigiar e também as pessoas que são convidadas, né? Aproveita e chama o VT da festa. Não só pela premiação que eles vão, eles vão ali para o que nós oferecemos para eles, que são as abstrações musicals, né, que faz o povo remexer, né, dançar e se alegrar. E para isso, solta o VT aí, Cristiano. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 28 de março, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode. E nos intervalos, o DJ tocando os maiores sucessos. Agora é Festa! 28 de março, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Jorge Teixeira, viu minha gente? Da Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Muito bom. Eu falei São José. Tu falou de novo. Falei, amarelo. Não tem problema, quem está no São José vai, quem está no Zumbi, no Grande Vitória, no Nova Vitória, no Cidade de Deus, na Cidade Nova, lá de toda a parte do Santo Etelvino. A gente vai fazer um encontro bonito, muito bacana, o som de muita música, um ritmo especial. Vai ter forró sertanejo, vai ter DJ, vai ter um monte de gente lá fazendo essa festa. Vai ter Márcia Lasmar. E a Paral Augusto? Ainda não estou confirmado, não. Não? Não. Não faça a coisa, né? Eu estou esperando fechar o cachê. 11 horas e 7 minutos, nós já estamos lá! Música 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 Música